Sejam bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, eu sou o Osia Júnior com mais uma notícia nessa quinta-feira, hoje 8 de abril de 2021. Muitas pessoas perguntando aqui nos comentários do canal, é por isso que vou trazer o vídeo de hoje falando do calendário do 13º salário do INSS que ganhou novas datas. Então, por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas com essa informação. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita essa oportunidade. Se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias e informações, ficar por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas. A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS não foi liberada, como havia sido prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que informou aí que assim que o orçamento 2021, ou seja, todo o dinheiro que o Brasil pode gastar durante o ano fosse liberado, a antecipação seria disparada imediatamente. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Acontece que, apesar dessa instabilidade, mas o governo consegue criar uma melhor estratégia para a elaboração de novos pagamentos antecipados. Contudo, devido ao atraso relativo à aprovação do orçamento 2021 pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, vai haver um pequeno impasse. O 13º salário deve ficar apenas para maio de 2021 e o motivo para isso é que a folha de pagamento do mês de abril do INSS deve ser fechada no final da próxima semana, o que vai, de fato, tornar inviável a antecipação da parcela natalina devido à falta de conclusão relativa à liberação da medida. Ou seja, o governo tem que cumprir as suas obrigações pagando aposentados e pensionistas do INSS. E, para isso, tem que haver uma folha de pagamento. A folha de pagamento fecha na semana que vem e não foi aprovado ainda o orçamento 2021 pelo presidente da República. Logo, a expectativa agora é que os pagamentos da antecipação do 13º salário possam acontecer nos meses de maio e junho de 2021, sendo maio relativo à primeira parcela e junho à segunda parcela, que devem ser liberadas nas mesmas datas tradicionais do benefício. O novo calendário que eu vou trazer para vocês, vocês vão conferir aqui o calendário de pagamentos da antecipação do 13º salário do INSS referente ao mês de maio e junho para quem recebe, primeiro, um salário mínimo, que é o piso nacional. Então, benefícios com o valor de até um salário mínimo, com o número do benefício final 1, a primeira parcela vai ser no dia 25 de maio de 2021, a segunda parcela no dia 24 de junho, calendário do 13º salário para quem recebe aí um salário mínimo, número de benefício final 2, a primeira parcela 26 de maio, a segunda 25 de junho, benefício final 3, a primeira parcela de antecipação do 13º salário, 27 de maio, segunda parcela 28 de junho, final 4, o número do benefício final 4, primeira parcela 28 de maio, segunda parcela 29 de junho, final 5, 31 de maio, segunda parcela 30 de junho. Estou falando aqui da antecipação do 13º salário para quem ganha até um salário mínimo, quem tem o número de benefício final 6, no dia 1º de junho, vai ser a primeira parcela aí, portanto, da antecipação do 13º, sendo a segunda parcela para o dia 1º de julho, mês 7, a primeira parcela do 13º salário, para quem tem o benefício final 7, no dia 2 de junho, a segunda parcela no 2 de julho, a primeira parcela para quem tem o benefício, recebe até um salário mínimo, final 8, o número de benefício, primeira parcela 4 de junho, segunda parcela do 13º, 5 de julho, para quem tem o benefício final 9, 7 de junho, a primeira parcela, a segunda parcela fica para o dia 6 de julho, e para quem tem o benefício final 0, pessoas que recebem até o salário mínimo, primeira parcela antecipada do 13º, 8 de junho, e segunda parcela, 7 de julho, agora vamos falar aqui, o calendário de benefícios com valor acima do salário mínimo, quem ganha mais do que R$ 1.100, tem o número final do benefício 1,62, eu vou repetir, para quem tem o benefício número final, 1 e 6, a primeira parcela de adiantamento do 13º salário, dia 1º de junho, a segunda parcela, dia 1º de julho, benefícios com os números finais 2 e 7, primeira parcela de antecipação do 13º, 2 de junho de 2021, segunda parcela 2 de julho de 2021, para quem tem os números de benefício finais 3 e 8, primeira parcela 4 de junho, segunda parcela 5 de julho, finais 4 e 9, recebe a primeira parcela do 13º, no dia 7 de junho, segunda parcela 6 de julho, e finalmente, os números de benefício final 5 e 0, recebe a primeira parcela do 13º, para quem ganha mais do que o salário mínimo, no dia 8 de junho, segunda parcela no dia 7 de julho, pessoal, infelizmente, fecha agora a folha de pagamento do INSS, tem que se cumprir o dever de pagar o benefício para aposentados e pensionistas do INSS, e o orçamento ainda não foi aprovado pelo presidente da república, então, portanto, esse é o motivo de se mudar mais uma vez esse calendário, espero que seja a última vez, que as pessoas recebam essa antecipação, que já está vencida, isso já deveria ter acontecido aí, lá no início do ano, fevereiro, março, estamos em abril, daqui a pouco chega o meio do ano, e não foi adiantado aí, o 13º salário, nós ficamos aqui, trazendo as informações para vocês, e fica aquela indignação, porque nós somos obrigados a informar as pessoas, sobre o que está acontecendo, e explicar essa situação, então, expliquei para vocês aí, que infelizmente, o 13º não foi pago até agora, porque não havia sido aprovado o orçamento, só que o orçamento já foi aprovado agora, na Câmara dos Deputados e no Senado, só que se o Presidente da República, Jair Bolsonaro, ele assinar esse projeto aí, essa medida do orçamento 2021, ele corre risco de nem poder fazer uma reeleição em 2022, corre o risco de ser condenado ali, por, vou explicar, na realidade, quando foi aprovado o orçamento, senadores e deputados, tiraram dinheiro do INSS, tiraram dinheiro do PIS, do seguro desemprego, ou seja, são contas obrigatórias, imagina você em casa, você vai deixar de pagar água, luz e telefone, para pagar outra conta, não dá para fazer isso, o Brasil também não pode deixar de pagar, o benefício do INSS, para você, aposentado, pensionista, você doente, não pode deixar de pagar ali, o fundo de garantia, o PIS-PASEP, para quem é beneficiário, que tem carteira assinada, tem direito ao PIS-PASEP, está lá na lei, está na Constituição, não pode deixar de pagar, o seguro desemprego, imagina uma pessoa que perdeu o emprego, precisa de uma ajuda naquele momento de dificuldades, ou seja, essas contas são obrigatórias do Brasil, pois justamente senadores e deputados, tiraram o dinheiro, são mais de 20 milhões, acho que em torno de 24, 25 bilhões de reais, para transformar isso, em verbas, para eles poderem levar, lá para o seu estado, para a sua cidade, para apresentar ali, eles dizem que são verbas, verbas aí, é dinheiro, para assim que acabar a pandemia, poder investir no crescimento do Brasil, ou então arrumasse outras fontes de custeio, e não tirar do trabalhador, aí da pessoa que precisa, ou seja, descobre um santo para cobrir outro, se o presidente da república assinar, dessa forma como foi, em que deputados e senadores, fizeram verbas aí, orçamentárias, para poder, cada um deles, levar um pouquinho aí, levar esses bilhões de reais, para falar lá na sua cidade, no seu estado, olha aqui, eu estou colocando essa verba aqui, para ajudar você, saiba que esse dinheiro, saiu do seu bolso, saiu do pagamento, do trabalhador, do INSS, saiu ali, do PIS-PASEP, saiu do seguro-desemprego, esse dinheiro, não poderia ser utilizado, mas infelizmente, eles é quem fazem as leis, é o legislativo, o executivo, é quem executa, no caso do presidente, da república aqui, eles executam, quem fazem as leis, são os senadores, e deputados, infelizmente, aconteceu esse fato, que não é ilegal, mas, se o presidente da república, aceitar da maneira que está, pode comprometer, até mesmo, para ele, que ele vai cometer, um crime fiscal, tirando o dinheiro, do povo, para dar aí, para a verba, de deputados e senadores, marca aí, bem, quem são, esses deputados e senadores, para você não votar, nas próximas eleições, aí, as condições, são complicadíssimas, no momento, que mais se precisa, ao invés de, pegar esse dinheiro, então, vou pagar 600 reais, do auxílio emergencial, quem sabe, vou pagar o auxílio emergencial, até o final do ano, aconteceu uma situação horrível, aqui, que nós estamos vivendo, as pessoas, por exemplo, morria uma pessoa, vítima, do problema aqui, da pandemia, do problema de saúde, que se eu falo o problema aqui, o YouTube me desmonetiza, acaba com o canal, não pode falar a verdade, agora mais, está proibido, mas, teve o probleminha de saúde, lá, que eu não vou falar o nome, pelo menos, estava assim, no ano passado, complicado, mas, eu posso falar, que é pandemia, pelo menos, acabou a liberdade, eu não sei, o que está acontecendo, estou me bloqueando, não sei, então, tudo bem, morria uma pessoa, era um escândalo, nossa, olha lá, na Europa, está morrendo, não sei quantos, agora, morre 4 mil por dia, aqui no Brasil, está tudo normal, as pessoas, infelizmente, se acostumaram, com a morte, é uma situação horrível, que eu não queria, nem estar falando isso aqui, você vê as pessoas, vivendo as suas vidas, festas clandestinas, todos os dias, sendo barradas, aí, pela polícia, qual a consciência, dessas pessoas, me diz, aí, nos comentários, pelo amor, do nosso Senhor Jesus Cristo, qual a consciência, dessas pessoas, nesse momento, complicadíssimo, tem fila, na UTI, para você ter uma ideia, a cidade de Chapecó, tem o maior índice, de mortes, do Brasil, abrindo bares, à noite, não é um exemplo, a ser seguido, pessoal, é um momento, lá no, era o começo, lá de 2020, de se ter a consciência, essa consciência, não foi, colocada, na cabeça das pessoas, vieram com uma ideia, triste, de que liberdade, era não utilizar máscara, liberdade, era poder ir e vir, a hora que quer, e acontece que as pessoas, estão morrendo, mantenha o distanciamento social, esqueça as notícias falsas, que infelizmente, foram trazidas, até pelo governo, use máscara, sim, não faz mal nenhum, a sua saúde, muito pelo contrário, vai prevenir, de você, contaminar outras pessoas, ou de ser contaminada, é o momento, que nós devemos sim, sair para trabalhar, eu sou contra, o fechamento, do comércio, mas devemos manter, o distanciamento social, e ter o mínimo, de consciência, manter os cuidados, em relação a higienização, e uso da máscara, é o mínimo, deveria ter sido divulgado, só isso, deveria ter sido divulgado, em massa, gastado dinheiro ali, com divulgação, nos cuidados, medidas restritivas, países que tomaram, essas medidas restritivas, muitos deles, ainda nem começaram, a vacinar a sua população, a vacinação começa agora, em massa, mas não tem quase mais, vítimas da covid-19, porque isolaram mesmo, aqui não, aqui você vai fechar alguma coisa, ah, é mimimi, é contra, eu não tiro meu direito, tira e vir, vai tirar o seu direito, se você morrer, aí você não vai poder, ir para lugar nenhum, essa que é a situação, vamos manter, essa situação, não é uma hora, de se festejar, de se comemorar nada, tivemos todo um ano, para aprender, e infelizmente, estamos nessa situação aqui, dependendo, por que esse décimo terceiro, é tão pedido aqui, nos comentários do canal, porque as pessoas, perderam o emprego, e hoje dependem, aqueles que têm, essa oportunidade, dependem, daquele aposentado, daquele, pensionista, que tem um salário, ali dentro da casa, um salário mínimo, às vezes, para sobreviver, e muitos desses, estão morrendo, estava vendo aqui, o nível de pedido, de baixa, em carteira de trabalho, devido a morte, subiu 33%, economia também, para o INSS, porque aqueles aposentados, que recebiam, uma aposentadoria, uma pensão, eles estão morrendo, então vamos mudar, essa situação, eu conto, com a sua participação, eu conto com você brasileiro, nós temos que mudar, virar esse jogo aqui, vamos tomar, fazer, cada um faz a sua parte, não vamos depender, de ninguém não, vamos fazer a nossa parte, eu faço a minha parte, tenho certeza disso, nem por isso, fico divulgando, para ninguém não, e vou continuar, a doa quem doer, muito obrigado, pela sua participação, muito obrigado, a todos que me seguem, todos os dias, que Deus abençoe, as nossas famílias, o que eu faço, voto aqui, o canal, a função nossa, é informativa, o que nós buscamos, tem aqui, o retorno da abertura, para inscrições, para as pessoas, receberem um auxílio emergencial, estou aqui na cola, para ver se isso, vai sair do papel, ou não, se vão abrir, novas vagas, para receber o auxílio emergencial, já tem discussão, para se pagar, 600 reais, novamente, e os próprios ministros, já relataram, que se continuar, o problema, que infelizmente, nós estamos vendo, essa situação, nesses quatro pagamentos, do auxílio emergencial, ele pode ser prorrogado, até o final do ano, então não esquece, dos seus direitos não, corre atrás, forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aí, Obrigado.